Capão Alto, olha lá garoto Capão Alto 31º ITS Olha aí, privilégio de quem veio pro ITS em Capão Alto, olha só Olha lá, olha lá, é um laço Tiro de laço, tiro de laço aqui né, Sanimar Cavalo branco, vai em cima É, seu de bola, cara Olha lá, muito bom É, seu de bola A CIDADE NO BRASIL 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 Capão Alto, Santa Catarina